Qual que é o seu nome? Laura. Quanto anos você tem, Laura? Seis. Laurinha, então o que significa Valentine's Day? O que é esse dia? Valentine's Day é pra mostrar que ama e cuida bem dos amigos. É dia de abraçar. E é pra mostrar que liga da pessoa. E aí o que você faz nesse dia? Você dá presentes? Sim. O que mais? Mais cartinhas. E se alguém se machucar, você pode ajudar. Tá, então me conta como é que foi o seu último dia de Valentine's Day. Como foi? Foi bem legal. Por quê? Porque eu ganhei doce e um presente. Você ganhou doce e presente de quem? O doce é da escola e o presente é da mamãe e do papai. E na escola você ganhou presente também? Sim. O que você ganhou na escola? Um óculos e eu acho que só. E os doces? Mas quem te deu os doces? Foi a professora? Todo mundo na classe e uma da professora. Então as crianças te dão presente? Sim. O que mais que acontece lá? O que vocês fizeram? Que atividade vocês fizeram? Bom, hoje a gente fez bastante coisa. Eu fiz cookies, eu fiz um chapéu de papel, joguei um jogo que eu não sei falar em português. Qual o nome do jogo fala? Bingo. 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 Bingo.